Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vou mostrar um novo lançamento de microscópio para bancada da Mustool. Trata-se do modelo DM9, ele é muito bacana, são mil e duzentos X de ampliação e vários recursos interessantes aqui pra nossa área de eletrônica. Vamos ver o que 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 acompanha aqui. Vem um pequeno que tem o software pra você usar no PC, o manual de instruções, manual de instruções com bastante imagens e com as especificações do aparelho. Vem uma tela de sete polegadas, ele funciona a bateria também, OK? Acompanha também um controle remoto com fio. Interessante do controle remoto é você poder acionar gravação e foto sem encostar no microscópio, porque quando você tá fazendo uma aproximação, o que acontece é que tremer o microscópio pode atrapalhar, entendeu? Na hora da foto, na hora do vídeo. Vem com uma máscara pra evitar que as luzes do LED principal dele, tem oito LEDs em cima, interfiram em algum ambiente que seja muito reflexivo, por exemplo, placas de circuito impresso, em algumas situações, cê não precisa de uma luz direta, cê precisa de uma luz indireta e ele tem essas luzes indiretas aqui, né? Um cabo USB que é pra transferência de dados e a base, a base aqui em alumínio bem padrão com os dois LEDs adicionais flexíveis, né? Você pode posicionar aqui pra visualizar. Então, vamos montar aqui rapidamente e fazer alguns testes verificar se realmente é um equipamento interessante e útil fechou aqui pra bancada. Tem uma bela de uma base também, uma base aqui em alumínio. Aqui a parte de fixação é bem padrão, né? Com esse ajuste aqui de borboleta. A gente enrosca essa parte aqui embaixo. Ok, tá firme. Afasta aqui os parafusinhos de lado pra inserir o módulo principal. O módulo principal vem com essa peça de proteção aqui que justamente é pra dispersar as luzes dos oito LEDs que ele tem aqui. Caso você não utilize ou não precise que tenha essa luz superior, você usa essa máscara aqui que vai vetar isso daqui. Muitas vezes a gente não vê essa explicação por aí, né? Mas basicamente é isso que a gente tem que fazer. Na verdade ela é encaixada aqui, né? Encaixada aqui você retira e insere essa outra aqui no local, travando. Dessa forma você não tem interferência das luzes de cima pra evitar reflexões, mas pra um uso genérico, muitas vezes, você vai usar essa peça mesmo aqui, transparente, ok? Inseriu aqui no local, fez a fixação, os dois parafusos aqui laterais e pronto. E tá montado com as luzes aqui adicionais. Muito bem. Feito isso, a gente verifica também que empina pra cá ou praticamente deita, o que pode ser bastante útil durante a visualização. Ajuste de altura é feito aqui conforme outros modelos aí que a gente já conhece. Esse ajuste aqui no meio é o ajuste de foco, a gente vai ver funcionando, tem alguns botões aqui e aqui que podem ser utilizados ou utilizando diretamente o controle remoto. Aqui na lateral a gente também vê. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCB Way que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, mantenha suas promoções nos seus diversos tipos de serviços. É muito fácil de fazer a cotação, você pode descontar placas padrão dupla face, placas avançadas de circuito impresso com várias outras características especiais, placas de cabo flexível, montagem de protótipos, confecção de extensio para SMD e serviços CNC e 3D. São diversos serviços, vale a pena dar uma conferida, vou deixar o link aqui, ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. o carregamento aqui para cinco volts direto com uma fontezinha do tipo fonte de celular, ele não vem com fonte para carregar a bateria interna, mas vem com o cabo, basta ligar numa fonte convencional. Aqui entrada da memória, você pode botar uma memória micro SD aqui para ele guardar as imagens e vídeos que você fizer. Esse Jack aqui que você coloca o controle remoto, aqui você ajusta a intensidade da iluminação aqui na lateral, OK? Muito bem. Vamos ligar aqui, eu vou segurar aqui o botão de ligar por dois segundos, OK? Ele fez o boot e já já está funcionando, OK? Já tem luz aqui embaixo, vou afastar aqui um pouquinho pra ver, e já tem iluminação aqui, deixa eu ajustar essa iluminação aqui, ó, aqui lá na lateral você diminui ou aumenta a luz. O controle remoto tem alguns comandos aqui bem simples, OK? Você tem um botão aqui de fotografia e o OK, o botão de gravação, aqui um botão de play, um botão de menu e setas pra cima e pra baixo. Vamos conectá-lo. A gente conecta aqui na lateral. E além desse cabo que vem o controle remoto, vem também uma conexão mini USB aqui que você vai colocar aqui atrás que é a alimentação dos LEDs auxiliares, aqui na base atrás, ó, tem um ajuste de intensidade das luzes auxiliares e a alimentação dessas lâmpadas. Então, eu vou conectar aqui, OK, ele já liga e o ajuste é lá atrás mesmo. Você pode deixar ela zerada ou não. Aqui, ó. As duas lâmpadas auxiliares e eu vou ajustar aqui atrás a intensidade, ó, aumenta assim, aumenta e diminui, OK? Pode até zerar completamente. OK? Então, vamos botar algumas coisas aqui pra gente poder analisar. Ele informa aqui que ele não está com o chip de memória, bateria, dois tracinhos, que é o que veio de fábrica, tem data e hora aqui que você pode ajustar no menu. Se eu entrar no menu aqui diretamente, ó, na tecla M, ele já coloca o menu aqui. Vamos ver o que que a gente tem aqui pra comentar sobre o menu. Lembrando sobre as especificações dele. Ele é um monitor com sete polegadas, a tela tem oitocentos por quatrocentos e oitenta. Em vídeo, ele grava no máximo mil e oitenta. A resolução de foto pode ser até dezesseis megapixels, sendo que ele tem dezesseis, doze, dez, oito, cinco e três. A resolução de vídeo, como eu disse, mil e oitenta no máximo, mas pode ter mil e oitenta P ou sete cento e vinte P. Formato de vídeo AVI, formato de foto JPG. Fator de ampliação mil e duzentos, a bateria dele mil e oitocentos miliampere hora embutida, ok? Essas são as características principais. Então, se eu der OK aqui no controle remoto, a gente vê aqui, ó, vamos ver aqui, até dezesseis mega, a resolução de foto, né? Resolução de foto dezesseis mega e conforme a resolução de foto, cê vai ter uma foto melhor e também vai ter um gasto maior de espaço na memória, né? Mas hoje em dia isso não é muito problema, tá? Vamos lá. Voltando aqui, resolução, isso aqui é pra você fazer disparos sequenciais de imagem na qualidade de imagem, vamos dar aqui, você tem alta qualidade, standard e econômica, também vai variar a quantidade de memória usada, a qualidade de imagem, sharpness, né? Vou dar um OK aqui, tá? Intensive, standard e soft, assim, aumentada, padrão e suave. Você dá maior definição na imagem em função disso. Voltando aqui pro menu. O ISO, você pode ajustar o ISO como se fosse na fotografia, né? Automático, ISO 100 ou ISO 200. Aqui, compensação de exposição e se você quer um tag de data, ou seja, uma marcação de data na própria na própria imagem que você vai fotografar, OK? Ou filmar. Então, basicamente, aqui nesse menu, você tem esse tipo de ajuste pra sair, aperta menu novamente e ele sai. Tudo por aqui, né? O comando do controle remoto, basicamente, é pra trabalhar com fotos e vídeos e fazer um disparo sem botar a mão no microscópio. Lembrando que esse é o menu de foto, agora existe o menu geral do próprio microscópio, basta a gente apertar novamente M aqui no controle remoto e aqui você ajusta data e hora, desligamento automático, eu vou dar um OK aqui, ó, ele pode desligar automaticamente em três minutos, cinco, dez, conforme você queira pra poder poupar a bateria. Tem também que é proteção de tela, né? Pra não ficar queimando aqui a tela, danificando a tela, você também pode ajustar o tempo que ele entra em tela de proteção. Ele não desliga, mas entra em tela de proteção. O ajuste de linguagem, deixa eu ver quais são as linguagens que tem. Tem inglês, português, isso daqui deve ser chinês, coreano, francês, alemão, italiano, espanhol, ó, tem várias línguas, acho que são doze línguas, holandês, vou botar em português aqui pra gente ver. Aí ficou interessante, ó, idiomas, já trocou. A frequência da fonte de luz, é interessante isso aqui, você marcar cinquenta hertz ou sessenta hertz, vamos botar em sessenta hertz, que é a nossa aqui, pra evitar aquela cintilação, assistência de linha é aquela marca central que você tem aqui nos vídeos ou na foto pra você mirar algum ponto específico ligado ou desligado, formatar, deixa ver isso aqui, é uma formatação de memória, tá? Não vou vou matar aqui, configuração padrão pra você trazer pro default e a versão do software aqui que pode ser atualizado também, do firmware que tem no microscópio, ok, pessoal? Então, esse é o menu geral. Então, tem um menu só pra fotos e vídeos e um menu geral. Vamos botar uma plaquinha aqui e a gente observar a qualidade de imagem. Lembrando que a imagem pode ser transmitida pelo cabo USB para o PC. Então, você pode botar tela grande e olhar com mais detalhes ainda, embora essa tela de sete polegadas seja bastante razoável para uso em eletrônica. Bom, pessoal, vamos dar uma analisada nessa placa aqui, que tem bastante SMD, tem bastante trilha aqui, vale a pena a gente dar uma olhadinha nela e ver a qualidade dele. Vou colocar aqui, vou dar uma aproximada aqui no vídeo. Vocês verem aqui com detalhe. Vamos lá. Eu tenho um bom afastamento aqui, o que permite a gente fazer solda e coisas do gênero. Repare, aqui eu vou posicionar e vou fazer o ajuste aqui, ó, do foco. O ajuste do foco, só mostrando pra vocês, é aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui é o ajuste de foco, ó, eu foco e desfoco, basta girar aqui. Além disso, eu posso ajustar aqui na lateral a altura, aproximar e afastar. Então, sempre que eu fizer esse afastamento e aproximação, eu vou ajustar o foco, OK? Então, vamos lá. Vamos nessa altura aqui, eu vou focar aqui, eu consigo ver claramente aqui os pontos de solda. Se eu precisar aproximar mais, basta abaixar um pouco mais, mas se eu achar que aqui tá satisfatório, eu vou correr aqui, olha, eu consigo ver o detalhe das trilhas, muito bom pra ver uma trilha rompida ou algum dano que tenha ocorrido na placa que eu precise trabalhar com trilhas, eu consigo ver claramente. Olha o tamanho desses capacitores, né? Ficam gigantescos, dá pra ver muito bem aí a solda. Vou aproximar aqui deles, essa pontinha, ó, vocês vão ver aqui, consigo trabalhar aqui bem nessa solda, nessa com tranquilidade. Então, o visual dele realmente aproximação em mil e duzentos, ó, mais do que suficiente pra uso em eletrônica, embora ele possa ser usado pra outras aplicações também, na área de botânica, área científica, em geral, você consegue aproveitar bem esse microscópio, ok? Pra diversas aplicações, olha esse, esse indutor aqui, que beleza, tá? Ele bem pequenininho aqui, mas aqui fica gigante, tá? Vamos voltar lá pro CI, ah, tem um outro CI aqui, ó, vamos ver essa aqui, essas, essas soldas desse CI, ó, se eu quiser agora aproximar um pouco mais, eu posso aproximar chegando aqui e obviamente eu vou ajustar o foco, né? Vou aproximar bem da solda aqui e vou ajustar o foco. Olha lá. Aí eu vejo com mais detalhes, mais perfeição, olha o tamanho aqui da minha ponta. Ok? Vejo as trilhas com detalhe, muito boa definição, o ajuste de luz, como eu falei, é na lateral, eu vou diminuir a luz aqui um pouco, ó, aí eu consigo até uma definição melhor ainda de cor, um pouco menos de brilho, qualidade muito boa da imagem, tá? Ajustando agora aqui novamente o foco. Eu só estou com a luz de cima, a luz de baixo está ligada, mas não está direcionada para o ponto. Só que a luz de cima, essa placa não reflete muito, então eu não precisei usar aquela peça de máscara pra gente tampar a emissão, né? Vamos ver aqui pro lado, que eu tenho aqui e mais um CI daqueles. Vamos chegar bem perto aqui desse capacitor e dar um foco. aqui talvez eu precise de um pouco mais de luz, né? Vamos ver. Um pouco mais de luz aqui, compensa fica uma belíssima imagem. Se precisar luz adicional, ó, a diferença. Eu posso botar uma luz adicional e inclusive direcionar a luz conforme a necessidade pra melhorar a qualidade, principalmente se eu for fazer uma uma imagem de foto ou de vídeo direcionando lá e dando um retoque aqui no foco a gente chega a ver o brilho aqui na altura da da solda muito legal, hein? Muito boa qualidade. Ah lá. Essa pontinha aqui que eu tô botando pra vocês essa pontinha aqui ó. Ok? Uma pontinha minúscula mas que aparece lá gigante. Ah lá. Então esse é o DM9 com mil e duzentos de ampliação vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em adquirir um o preço é razoável pra um equipamento desse um equipamento que usa bateria mas ao mesmo tempo na falta da bateria você pode conectar ele direto na tomada. Então ele pode até ser portátil ou não dependendo da sua aplicação e possibilidade de você ligar numa tela grande caso você prefira ver numa tela de quatorze, dezoito, vinte polegadas, uma tela bem grande, essa mesma imagem vai aparecer pra você de forma destacada. Ok? Onde você vai poder ver com detalhes. Achei ele bem completinho. Eu tenho um modelo mais antigo da que é o que é o que também é um ótimo equipamento, mas ele não tem essas luzes laterais, qualidade de imagem parece ser um pouco inferior. O sensor desse aqui é um pouco melhor e ele tem uma resolução maior também pra vídeo e principalmente pra foto que pode ser muito útil quando você vai fazer algum tipo de relatório em cima do serviço que você está fazendo. Se você não precisa fazer isso, trabalha com celulares, com notebook, precisa apenas observar pra fazer alguma solda ou de solda, eh não precisa usar essa função, ok, ele funciona também como o microscópio tradicional de bancada, ok, pessoal? Tá aí o review desse novo modelo da Mastur, espero que vocês tenham achado interessante, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.